e como vocês sabem eu tenho meu canal desde os dois mais ou menos e hoje eu vim mostrar umas fotos que eu tenho guardadas com aqui em cima da minha cama que eu estou nela aqui até os 6 anos pra quem não sabe eu tenho 8 e eu vou mostrar ela pra vocês tá bom vamos começar aqui gente essa minha foto com um ano de idade essa sou eu aqui já com dois né essa aqui com três gente eu era apaixonada pela frozen eu também quero sair daqui que eu também amava brinquedinho que fia essa aqui minha que foi balerina que hoje em dia eu danço jazz e ai essa aqui é da mulher na vida com 6 anos de idade esse gente foi o vídeo então tchau 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 tchau